E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes E é o seguinte galera, estou aqui novamente com a minha filha, então se sair um resmunguinho aí, vocês desconsideram, tá? Meus parceiros, 1 milhão de runas em 1 hora, exatamente, olha esse farm Lembrando que eu tô com o pé de galinha ativado, então por isso que tá dando um pouquinho mais, tá? Mas olha isso aqui, ó, olha que coisa incrível, já foi, tá? Já foi Olha as runas, 5.486, olha o que eu tenho que fazer agora galera, só vim aqui, tá? Dá uma descansada, volta e olha quem apareceu lá sentado de novo, exatamente, o nosso querido farm Ó, mais um ó, ó, mais 5 mil pra conta Rapaziada, é muito brabo, vamos fazer? Vamos lá? Vamos ver como é que vocês fazem aí 1 milhão de runas Que nem eu falei pra vocês, eu tô com o pé de galinha ativado Se eu não tivesse com o pé de galinha ativado, tava dando 4.200, eu acho, 4.200, 4.300, beleza? Então vamos lá, eu vou ensinar vocês a fazer esse incrível farm, só bora Galera, é o seguinte, pra vocês fazerem esse farm, vocês precisam ter derrotado o Radan, tá? Radan, o reidão, sei lá como é a pronúncia certa dele Mas você tem que ter derrotado o boss aí, eu vou chamar como Radan, tá? Você vai ter derrotado ele, que ele vai liberar essa passagem pra nós, beleza? Só após ter liberado o Radan que vocês vão conseguir aí, né, ter acesso àquele incrível farm Eu vou fazer o passo a passo com vocês, então a partir de agora eu vou desligar meu microfone Vou só indo, vocês vêm acompanhando comigo, tá bom? Pra não vazar aqui o som da minha filha, tá? Então eu vou desligar o microfone e aí vocês vêm me acompanhando Até, quando eu chegar lá no farm a gente se conversa de novo Eu vou desligar meu microfone e aí vocês vêm me acompanhando Eu vou desligar meu microfone e aí vocês vêm me acompanhando Eu vou desligar meu microfone e aí vocês vêm me acompanhando Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí